E a gente abre a edição de hoje com as notícias da Metrópole, porque a Câmara Municipal esteve presente ontem na Prefeitura para acompanhar o lançamento do canal digital de ficha informativa de uso do solo de imóveis aqui em Campinas. A Câmara esteve presente na apresentação da ampliação do canal digital para solicitação de ficha de zoneamento e uso do solo para imóveis. O serviço faz parte do Campinas na Palma da Mão, um processo de digitalização da Prefeitura. A Prefeitura de Campinas deve, obviamente, seguir a onda da informatização. O que a gente puder, enquanto serviço público, facilitar a vida do cidadão e do contribuinte é uma obrigação. Essa ficha de informação que está sendo informatizada, que a pessoa vai poder fazer isso digitalmente, já é um primeiro passo para quem quer empreender na cidade de Campinas, seja para fazer uma consulta para abrir um negócio, seja uma consulta para construir uma casa ou até algum tipo de empreendimento. Esse processo de digitalização dessa ficha informativa do zoneamento urbano do lote, ele ajuda muito a agilizar o processo. Primeiro porque esse processo que era analógico no papel, passa a ser totalmente digital. As pessoas podem solicitar e dentro da secretaria já existe um fluxo pré-definido para agilizar esse processo. Então, esse processo foi pensado não só de transformá-lo em digital, mas também de agilizar a análise. Durante o evento, teve a exibição da interface da nova ferramenta que irá substituir a burocracia do uso do papel. O canal agora vai atender pessoas físicas e jurídicas e cobrirá imóveis urbanos e rurais. Desta forma, o cidadão pode ter acesso sem precisar se deslocar, realizando todo o processo pela internet. Então, a gente espera que a partir desta plataforma, não apenas a ficha de informação, mas outros serviços, possam ganhar celeridade e agilidade você informatizando. Para nós, Câmara, nós vereadores, o conjunto de vereadores sempre recebe solicitação de cidadão pedindo, olha, não tem jeito de ajudar, eu protocolei um pedido de ficha de informação, faz 15 dias, eu estou com urgência disso, dá para você ajudar a interferir no processo. O vereador, muitas vezes, não é ele que executa o trabalho, a gente intermedia e, na medida do possível, às vezes você consegue dar alguma celeridade. Mas não é necessário um vereador para fazer esse tipo de função e missão. Então, eu acho que essa inovação vai, inclusive, permitir que a prefeitura atenda com respeito e com celeridade devida o cidadão que depende dessa informação, inclusive para investir na cidade. Com isso, o cidadão que quer empreender, a gente sabe que Campinas tem essa vocação para o empreendedorismo, demorava muito para sair a ficha de informação do que ele pode, qual atividade ele pode exercer naquele local. Com isso, tudo automatizado, informatizado e automatizado, o cidadão vai ter uma resposta muito rápida e o sistema vai interagir com você de uma forma rápida. Antigamente, você tinha que esperar publicar no diário oficial, você tinha que acompanhar o trâmite, você tinha que vir até a prefeitura, você tinha que ir até o banco para pagar o boleto. Hoje, não. Hoje, você faz tudo via sistema, você facilita a vida do cidadão. Na verdade, na Secretaria de Urbanismo, a gente tem vários serviços que a gente presta à população de solicitações. Então, a certidão de zoneamento, que é a antiga certidão de uso do solo, ela demandava para nós, dentro da Secretaria, uma média de 800 processos físicos por ano. Então, a partir do momento que a gente informatiza e esses processos, eles deixam de ser tramitados fisicamente para passar no expediente, para passar na mesa de um diretor, de um técnico, a gente economiza muito tempo. Da hora do analista, que vai fazer toda a análise, aquela atividade comercial, aquela indústria, aquele empreendimento pode ser instalado, não só na área urbana, como na área rural, que algumas atividades a gente tem, elas sendo admissíveis. Então, isso permite que o que? Que o empresário tenha uma certidão importante daquilo que ele pode empreender, tenha uma segurança até jurídica do empreendimento que ele está, às vezes, negociando. E é um documento que, às vezes, muitos órgãos externos, como a CETESB, exige a certidão de uso do solo do município. Com o objetivo de produzir soluções rápidas, a ficha informativa poderá ser solicitada a partir do dia 21 de agosto, pelo site da Prefeitura. Ganha o cidadão na agilidade e ganha a Prefeitura, alavancando também o processo de desenvolvimento econômico da cidade. Realmente, hoje é um momento muito importante, é um grande avanço para nós dentro da Secretaria e das demais secretarias que compõem a certidão de uso do solo, nas análises totalmente integradas que a ferramenta vai permitir.